Bem-vindos ao canal Doutor N Games. Se você é fã de FPS online e ainda curte jogar no Playstation 3, prepare-se para uma viagem incrível pelos melhores títulos do gênero que ainda estão funcionando em 2024. É isso mesmo, pessoal. Vamos revisitar esses clássicos que marcaram época e continuam entregando momentos épicos e intensas partidas online. Então, prepara o controle e se joga de cabeça nesse mundo de FPS online no Playstation 3. Mas antes de continuarmos, quero apresentar a vocês o verdadeiro tesouro do mundo dos games. A nossa parceira do canal, a incrível loja VR4 Games. Aqui vocês encontrarão os melhores preços e uma enorme variedade de jogos incríveis para escolher. Desde os clássicos do PS3 até os mais recentes lançamentos para PS4, PS5 e Xbox. Além de diversos gift cards. E o melhor de tudo, a praticidade de ser uma mídia digital original. Aproveitem as diversas promoções dos ótimos jogos da VR4 Games. E economizem ainda mais com o cupom de desconto exclusivo do nosso canal, Doutor N5. O cupom de desconto e o link para vocês conhecerem a loja estarão no primeiro comentário fixado. Elevem sua gameplay para outro nível com a VR4 Games. Não percam essa oportunidade de explorar um mundo de jogos incríveis. Vamos agora falar de um jogo que traz toda a emoção do Velho Oeste para o PS3. Call of Juarez. Bound in Blood. Nesse jogo incrível da Techland, você mergulha na história dos irmãos McCall, Ray e Thomas, que lutam para salvar sua família e encontrar o lendário Ouro de Juarez. No modo online, Call of Juarez Bound in Blood oferece uma experiência multiplayer explosiva, onde você pode jogar com até 12 jogadores em seis mapas diferentes. Escolha entre seis classes únicas e use uma variedade de armas do Velho Oeste, como revólveres, rifles e espingardas. Enfrente outros jogadores em modos como Wanted, onde você tenta derrubar seus inimigos para ganhar pontos e se tornar o fora da lei mais procurado. A jogabilidade é intensa e recompensadora, com mecânicas como o Concentration Mod, que permite aos jogadores atirar com precisão mortal. A história é cheia de momentos emocionantes e surpreendentes, levando você por cenários como campos de batalha da Guerra Civil Americana, cidades mineiras e desertos perigosos. Então, se você está procurando uma experiência FPS online no estilo Velho Oeste no PS3 em 2024, Call of Juarez Bound in Blood é a escolha perfeita. Curiosamente, seus servidores online foram desligados em 2016, mas aqui estamos em 2024, e o jogo continua funcionando misteriosamente no PS3, dando aos jogadores a chance de reviver as emocionantes batalhas no Velho Oeste. Embora não seja tão fácil encontrar partidas com outros jogadores, você ainda pode criar suas próprias sessões e chamar seus amigos para se juntarem à ação. Reúna sua gangue e enfrente as aventuras e desafios em Call of Juarez. Bound in Blood, apreciando um título que, assim como um fora da lei, resiste ao tempo e continua a oferecer momentos inesquecíveis para seus fãs. Nunca se esqueçam, em uma cidade como esta, uma batalha para o survival pode eruptar em qualquer momento, onde é todo homem para ele. Mas se lembra, o mais que você matou, o mais maior a bota na cabeça, o mais maior o objetivo que você se tornou. Regressivamente, sorte é como a vida. Regressivamente, sorte é como a vida. Aliens vs Predator Aliens vs Predator Essa obra-prima de Rebellion nos transporta diretamente para o universo de Alien vs Predator, onde você pode escolher jogar como um humano, um alien ou um predador, cada um com habilidades e armas exclusivas. No modo online, a experiência fica ainda mais intensa e viciante. Imagine participar de batalhas épicas entre essas três espécies distintas, cada uma com seus próprios objetivos e estratégias. A jogabilidade é tão diversificada quanto os ambientes em que você luta. Enfrente os desafios nos laboratórios escuros da Weyland-Yutani, naves espaciais abandonadas ou templos antigos dos predadores. Mas eu sei que às vezes pode ser difícil encontrar jogadores online a qualquer momento do dia. Não se preocupe, pois você ainda pode combinar partidas com seus amigos e reviver essas batalhas épicas juntos. Agora vamos falar de um jogo que trará sua dose de adrenalina e ação no PS3 em 2024, Payday 2. Neste jogo cooperativo de tiro em primeira pessoa, você e até três amigos podem assumir o papel de assaltantes profissionais, planejando e executando assaltos em bancos, lojas, museus e muito mais. No modo online, Payday 2 brilha com sua jogabilidade intensa e cooperativa. Cada jogador escolhe uma classe especializada, como o mestre das trancas, o atirador, o soprador ou o enforcador, e juntos eles combinam seus talentos para completar missões cada vez mais difíceis e lucrativas. Próximo na lista, temos um jogo que revolucionou o gênero FPS no PS3, Destiny. Desenvolvido pela Bungie, Destiny oferece uma experiência única, combinando elementos de FPS e RPG, e um mundo aberto cheio de mistérios e desafios. No modo online, Destiny se destaca com seus inovadores modos cooperativos e competitivos. Junte-se a até cinco outros jogadores em strikes, missões cooperativas contra chefões poderosos, ou enfrente outros jogadores no Crucible. Uma arena PVP onde a competição é intensa e a ação não para. A jogabilidade é incrível, com classes únicas como o Titã, o Caçador e a Feiticeira. Cada uma com habilidades e armas especializadas. Próximo na lista, temos dois jogos que marcaram época no gênero FPS no PS3, Far Cry 3 e Far Cry 4. Ambos desenvolvidos pela Ubisoft, esses títulos oferecem mundos abertos vastos e ricos em detalhes, onde você pode explorar, combater inimigos e enfrentar missões emocionantes. Quanto ao modo online de Far Cry 3 e Far Cry 4, ambos oferecem experiências multiplayer únicas e empolgantes. Em Far Cry 3, o modo cooperativo permite que você jogue com até três outros jogadores em missões exclusivas, onde vocês devem trabalhar juntos para completar objetivos e enfrentar inimigos. Cada jogador pode escolher entre quatro personagens diferentes, cada um com suas próprias habilidades e armas. Já em Far Cry 4, o multiplayer é ainda mais diversificado, com vários modos competitivos e cooperativos. Você pode participar de batalhas em equipes, jogar capturar a bandeira ou enfrentar ondas de inimigos no modo cooperação. Além dos modos cooperativos e objetivos exclusivos, ambos Far Cry 3 e Far Cry 4 também possuem o tradicional modo mata-mata em equipes, onde você pode enfrentar outros jogadores em batalhas intensas e emocionantes. Borderlands 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Gearbox Software e lançado em 2012 para PSTs e outras plataformas. O jogo se destaca por sua mistura única de FPS com elementos de RPG, permitindo que os jogadores criem personagens únicos e escolham entre uma variedade de classes, habilidades e armas. Borderlands 2 possui um modo online multiplayer que permite que os jogadores cooperem em missões e batalhas juntos. O jogo suporta até quatro jogadores em partidas online cooperativas, o que significa que você e seus amigos podem explorar Pandora e lutar contra os inimigos juntos. O sistema de co-op online de Borderlands 2 é bastante flexível, permitindo que os jogadores entrem e saiam das partidas sem interromper o progresso do jogo. Além disso, os jogadores podem compartilhar lute e experiência com os membros de sua equipe, tornando a jogabilidade cooperativa ainda mais emocionante e gratificante. Pronto para mais ação? Vamos falar agora de duas franquias que são referência no estilo FPS e que possuem muitos jogos online incríveis no PS3. Call of Duty e Battlefield são dois gigantes do gênero, e cada um tem seu público fiel e apaixonado. Agora vamos falar um pouco sobre cada franquia, e eu gostaria de saber qual é sua favorita, Call of Duty ou Battlefield. Comente aqui nos comentários. Como existem vários jogos online em cada franquia, vamos destacar apenas dois títulos principais de cada uma. Começando com a franquia Battlefield. Battlefield Hardline, desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela Electronic Arts em 2015, é um jogo de tiro em primeira pessoa que se destaca por sua temática de policiais e ladrões. Em vez dos tradicionais cenários militares da série Battlefield, Hardline foca em confrontos urbanos e em operações policiais. O modo multiplayer oferece diversos modos de jogo, como assalto, sangue e ladrões, resgate de reféns e muitos contra todos. Além disso, o jogo apresenta uma variedade de armas, equipamentos e veículos, permitindo que os jogadores personalizem suas estratégias e abordagens. Battlefield 4, desenvolvido pela DC e publicado pela Electronic Arts em 2013, é considerado por muitos como um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa já lançados para PS3. O jogo apresenta uma campanha emocionante, com gráficos impressionantes e uma jogabilidade fluida e realista. Mas é no modo multiplayer que Battlefield 4 realmente brilha. Os jogadores podem participar de batalhas em grande escala, com até 64 jogadores simultâneos em mapas enormes e detalhados. Os modos de jogo incluem conquista, operações, dominação e derrubada, entre outros. Uma das características mais marcantes de Battlefield 4 é a possibilidade de usar veículos em combate. Os jogadores podem operar tanques, helicópteros, aviões, barcos e outros veículos, adicionando uma camada de complexidade e diversão à jogabilidade. Call of Duty Ghosts, desenvolvido pela Infinity Ward, foi lançado em 2013 para PlayStation 3 e outras plataformas. O jogo apresenta um enredo emocionante, onde os jogadores lutam pela sobrevivência em um mundo devastado. O modo multiplayer oferece uma experiência intuitiva e familiar aos fãs da franquia, com diversos modos, incluindo Team Deathmatch, Domination e Search and Destroy. Além do multiplayer tradicional Call of Duty, Ghosts apresenta um modo cooperativo inovador chamado Extinction. Neste modo, até quatro jogadores podem se unir para enfrentar hordas de aliens em um ambiente pós-apocalíptico. Call of Duty, Black Ops Deemed, desenvolvido pela Treyarch e publicado pela Activision em 2012, é outro jogo da série que ainda mantém servidores online no PS3. O jogo apresenta uma história intrigante que ocorre em dois períodos diferentes, a década de 1980 e o ano de 2025. No multiplayer, Black Ops The Gundo oferece uma jogabilidade intensa e refinada, com uma variedade de armas, equipamentos e mapas que garantem horas de diversão. Além disso, o modo Zombies, que se tornou uma marca registrada da série, está presente em Black Ops Gund, oferecendo uma experiência cooperativa emocionante contra hordas de zumbis. Curtiram essa seleção incrível de jogos FPS online para o PlayStation 3 em 2024? Espero que vocês tenham se inspirado a voltar a jogar esses clássicos ou descobrir um novo favorito. Deixe nos comentários quais jogos vocês ainda jogam ou pretendem jogar em 2024, e se acham que faltou algum na lista. Seu feedback é muito importante para nós. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos que também curtem esses jogos. E se você ainda não é inscrito no canal Doutor Any Games, inscreva-se agora para receber mais conteúdo incrível sobre games e muito mais. Muito obrigado por assistirem, galera. E não se esqueçam, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima e boas partidas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho